Música Bom, vamos ao Júpiter, por favor. Vamos. Então, o Júpiter, ele governa o signo de Sagitário, que é um signo de fogo, e ele governa o signo de peixes, que é um signo de água. O Júpiter tem uma característica predominantemente aquosa, Kafa. Então, o Júpiter é tido como prioritariamente Kafa, secundariamente Pita. Mais um Júpiteriano Sagitariano, ele vai parecer um Pita. E um Júpiteriano Pisciano vai parecer um Kafa. A gente vai ver isso já já. Ok? Bom, então, como é que normalmente é um corpo de um Júpiteriano? Ele é parrudo. Ele não é assim, uma pessoa arraigada, mas você vê que tem uma montanha se mexendo. Certo? A pessoa não necessariamente precisa ser muito alta. Mas se ela, da estatura que ela for, ela é um tronquinho. Sabe? Aquilo dali é, assim, muito compacto, muito denso. Ok? Muito pesado. O uro é extremamente pesado. Então, isso significa que essas pessoas têm uma tendência também a ter facilidade de acumular tecido adiposo. São pessoas que, assim, pela extrema bondade delas acumulam tecido adiposo porque generosidade e bondade estão associadas a gente ter óleo no nosso corpo. O lugar onde a gente troca óleo no nosso corpo é um tecido adiposo. Quando uma pessoa é muito seca, é difícil dela ser bondosa. As cabeças, as mãos e os pés têm uma tendência a ser largos, grandes. A cabeça? É. A face, a cabeça, a mão e o pé. Tem uma tendência a ser uma pessoa, assim, com as extremidades grandes. A compreensão, assim, o visual das pessoas jupiterianas são pessoas que tendem a inspirar confiança. São pessoas que parecem, de alguma forma, assim, iluminadas com o que falam. Ok? Tentem a fazer atividade física, mas a atividade física é mais porque sabem que é importante para a saúde do que exatamente porque precisam, porque gostam. Não, faz porque tem que fazer e depois que fez aquilo ali, terminou a academia, vamos seguir adiante da vida. Certo? Não faz isso porque quer ficar bombadão, nem nada disso. A relação é uma relação, assim, isso é necessário para ser saudável, vamos fazer. Ok? Mas como são muito parrudos e, no geral, são muito cordados, muitas vezes ficam em situações onde tem uma capacidade grande de fazer trabalho. é aquele cara que está lá, assim, mexendo o cimento e falando com o amigo do lado sobre o que é importante para viver bem. Então, sempre é uma pessoa mais filosófica, no sentido de pensar sobre questões maiores da vida. Pode ser, como é, um jardineiro, não importa. Mulher também. Mulher também, tá? Mas o Júpiter, ele é, assim, o nosso ponto que a existência precisa de um significado maior. E a busca desse significado maior, encontrar esse significado maior, é o que é mais importante. No nosso corpo, Júpiter governa o fígado, o pâncreas e o baço, que são lugares relacionados a pita e cava. Tem uma tendência a comer muito sabor doce. Tem uma tendência a seguir uma alimentação vegetariana. Mas naqueles praças ayurvédicos, o Júpiter está relacionado ao sabor doce. Maduro. O que é? Laço. Laço e pâncreas. Então, um Júpiter desequilibrado facilmente tem diabetes. Ok? Um Júpiter desequilibrado, provavelmente, vai comer muita coisa muito rica em carboidrato. São aquelas pessoas que adoram uma macarranada, adoram chocolate. Então, um chantilly. São coisas mais prosaicas, assim, sabe? Não é uma macarranada, nada disso, sabe? É uma rocha com feijão. É um negócio mais bosta de comer. Muitas vezes, quando o Júpiter está desequilibrado, tendem a ganhar peso de uma maneira sistêmica ao longo do tempo. Ele tem uma barriga aqui, né? Oi? Ele tem uma barriga aqui, né? Sim. Ele é corpulento. Tudo bem? Sim. Bom, então, psicologicamente, as pessoas Júpiterianas são meio polianas diante da vida. Tudo que acontece tem um lado bom. Nada é ruim em absoluto. Tudo divino está no comando. Tudo tem algum porquê daquilo. São pessoas que são contentadas e otimistas diante da existência. E aí, uma versão mais sagitariana é do tipo assim. Isso aconteceu de ruim, porque na frente vai acontecer algo de melhor. Muito bem. O pisciano é. Na verdade, isso não é ruim. Isso faz parte de um âmbito maior do divino, onde eu faço parte. Eu preciso fazer parte, para que essas outras coisas possam acontecer. O pisciano é um estado, digamos assim, mais grávido de outro. O pisciano não existe mais um problema, só existe o divino. Mesmo quando, tipo, está para ser fuzilado num paredão, ele fala, não, mas isso eu sei que o divino sabe o que está fazendo, tudo tranquilo aqui. Entendeu? Mais ou menos a relação pisciana com a vida. Bom, então, as pessoas jupiterianas tendem a ser muito generosas, agregadoras, gravitacionais. Não são exatamente divertidas, mas têm uma risada, normalmente, muito cativante. E aí o Papai Noel. Ho, 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 ho. Em certo sentido, o Papai Noel representa, na cultura ocidental, esse arquétipo jupiteriano. Extremamente generoso, extremamente agradável, extremamente benéfico, extremamente doce. Cafa. Ok? E barrigo de. Barrigo de. Mas isso, dependendo com quem se associa, ele pode se tornar mais materialista, principalmente com associação com venenos, etc. E com moral.